Boa noite com o Presidente e o Head Coach, naturalmente, da equipe da organização de Baseball Stars, Elvira Incones. Elvinte, um tremendo ano. Conte-nos de uma palavra de uma palavra com o ano vai passar. Bom, ela vai hobby bom. Boa noite. Boa noite, Cífer. Welcome, cerca-nos em nosso Christmas dinner. Ela vai hobby bom. Ela vai hobby bom. Nós somos a pobreza. Nós somos a pobreza. Nós somos a pobreza como organização. Nós somos a add-on. Nós somos uma idade mais arriba. Nós somos a quase formar de full farming de organização. Eu acho que é bom. Muita hora é passada. Nós terminais. E aí é com a celebração que nós ficamos lá com o nosso terreno. For de momento, e foi crescendo o dia, nós passamos praticamente para o aqui. Nós ficamos praticamente com o set-up de um dia para o meu fonte. Nós tomamos muito trabalho, mas também a natureza maior que ajuda a nós. Isso é o backstop, também na comunidade, mas faz. Eu vou me ser personalmente, faz delivery, onde estão que ajuda a nosso set-up. É fulla backstop. E eu espero que essa hora tenha se over também na nossa fonte, fora de Caribe, onde nós estamos lá. Então, o objetivo é que nós começamos a trabalhar na nossa casa. Nós queremos que cada ano, quando eu cresça, nós vamos fazer a nossa casa, nós vamos fazer a nossa casa, quase sete anos, e tem que ter a casa aí, que está dando um petechão para mim, que virar a realidade, pouco a pouco. Tem que ter que virar na realidade. Nós caminamos para preparar e emocionar melhor também. O problema é sempre da facilidade. Nós vamos fazer o país com dois terrenos, dois fonte de meio terreno. Caminamos para preparar e emocionar de melhor maneira, e seguir travar bons frutos para o futuro, para o béisbol. Com o Leo está com o seu fonte, não? Com o Leo tem tribuna, com o backstop tem, mas com o Kiko tem o programa para o 2020, para o seu terreno? Sim, a outra coisa que nós estamos assim, ah, aqui está, o Bihambo é muito capaz de fazer o nosso hobby bom, para o nosso nível, para o meu fonte grande. Nós temos um fonte grande, de béisbol grande, nós temos um fonte de Little League, para o Chico. E para o meu fonte, eu acorde também o trabalho de levelling, para o seu fonte, full, full, at-coa, durante a nossa cooperação tremenda, para o nosso dia. Então, o terreno é trazendo tudo aqui on-haven, para, dante deus, não cooperar nos, mas é bom mesmo com o nosso, rem-se-hala-bimbo-biz-e publicamente, e ajudar nos, o hobby bom mesmo, com o que nós temos um terreno grande, full-level, que é o backstop, plantar, tribunas que nós estamos aqui, para o nosso lugar, para dar tribunas novo, com o futuro seguro, para o nosso futuro, para o nosso futuro, para o nosso futuro. Mas, o nosso jogo é legal para o meu fonte, uma vez que você tem um pouco mais recerto, nós vamos ofrecer os dois, que tem um chico, para ir nem trocar, então, assim mesmo, é um trabalho, não é? Pelo que tem parte de béisbol mesmo, como vai que você está aqui? É bem, o jogo é bom. É um jogo de temporada de Little League, nós vamos conseguir, com as diferentes categorias, campeões de edad, segundo a minha torre, de meio de base e falta, nós vamos começar a ser campeões de 9-10, de 1-12, de 3-4, de 5-16. Nós vamos conseguir, a parte de seleção, nós temos uma boa performance, de nesse período, então, béisbol-wise, nosso béis de lá, nosso time hopi gai, que é béis afim, durante, desde o ano passado, para o aqui, que é béis da colégio, que é um chão, o que é o que é que é? Então, nós vamos trabalhar na colégia, Odessa College, rest Oklahoma, State College, nós vamos ganhar a rural a Tennessee, Kingdom Academy, que, você acaba a escola, e siga com o béisbol, e haia o scholarship, e assim, que, eu vou ver a história, a nossa sonha, a hoje está virando realidade. O que mais tem para o projeto para a vida 2020 em Start? Bom, o que é importante para nós em 2020 está para nós podermos fazer o mais rápido possível no terreno. Nós mesmo como organização estamos seguindo a parte de Antuê Calungadona que pode chegar na scholarship como for ali, é um grupo grande, que está em Senelic, que está acabando a escola. Isso é algo que nós estamos bastante envolvidos com ele. Então, isso é algo que não vai colar, agora temos uma empresa, aí passamos de Cuba com o Kansas City Royals, Adrián Lacley é a empresa com o Orioles, então, nós temos que ir para o prospecto na hora em ano, então, seguimos trabalhando em todos os dois, para a escola, a escola, a draft, a scholarship, mas também temos que ir para o sonho para chegar ao próximo nível, seguir a preparação. Nós temos dois programas que estão trabalhando juntos, nós temos o time de trein, nós temos o programa de prospectos que estão trabalhando, o time de trein, 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 Para o último momento, nós temos um trein, o time de trein, o time de trein. O time de trein, o time de trein, o time de trein. Sim, quando eu sou, eu tenho um trein 10 anos atrás, eu já tenho um grado para a realidade. Siamo praticamente todos, todos os anos de realidade, mas muito, muito, muito. Eu acho que é um grande para a realidade, porque sim, eu tenho que tentar usar Clem Panicicultura, eu vou começar a순 fazer um skizis, mas não vou começar. Em janeuário, já para os dois anos, nós estamos com a Corshó, nós estamos com a Corshó, com o 9-10 e o 10-12. Na juli, nós estamos com o 8 e under, que vai com o BDG em Chiquito, vai com o WBF na Miami. Na novembro, nós estamos com o 2 time West Palm Beach, um de 15 e 18, e praticamente, nós estamos com a chance, para o Ture Mochinen, vai com o BF, nós estamos com a América, com a Corshó, então, é algo que vai para a Corshó, e quando nós estamos com a Corshó, nós estamos com a Corshó, nós estamos com a Corshó, e estamos com a Corshó, e três temporadas, então, em janeuário, juli e novembro. Qual é a Corshó, você está com a Corshó? Qual é a Corshó? Qual é a Corshó, o Béisbol? Sim, 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 sim. Eu quero que a gente tenha ajuda de para o coach também, que nos joinha, junto com o nosso local, a mim sempre quero que nos joinha no local, até que eu também sou um coach de venezuelo, que está trabalhando conosco, que está vivando aqui em Ana, então, nós estamos com a Corshó também, nesse nível de trabalho também, o que é muito importante para a performance, para a Folla Aruba. Então, o que é que nós estamos com a estabelecer, é assim, o que o país está em Rádio, em nossa academia, a Aruba não se vai escolher, não tem problema, mas em nossa pública não tem um tipo de academia, que eu gosto de oferecer um completo, do qual é que nós estamos. E tem que ter que não se logra. Por último, um agradecimento? Obrigado para todos, nós temos uma vez, todos nos coaches, todos nos diretivos, todos nos maiorem, todos nos mocham, todos nos team leaders, todos nos sponsoram, compram, CMB, Fast Delivery, Dank de coração, sem gostar, não se dá nada, nossa caminha é uniforme para mais que 75 pessoas, não se gostar. Espero que tenham a coração, obrigado a Aruba, obrigado a Volk nos, obrigado a apoiar nos seus marcadores, nos nossos escritas, e estar, stay, sempre. Espero que tenham a todos. Obrigado.